Já encontrei uma carcaça podre aqui pra gente, mas eu acho que não irá servir. Vou me enrolar aqui agora, peraí. Pronto, acabei de fazer um nó cego aqui, tô camuflado agora. Só que tem um problema, eu como peixe, não carcaça. Nem sei se a gente consegue, aliás. Opa! Escutei alguma coisa aqui pro lado. Temos já alguns dinossauros aqui, vamos subir pra ver. Vamos dar uma olhadinha também, porque qualquer coisa, se tiver um filhote, a gente pega. Vamos testar, né, galera? Vamos testar aqui. Vamos ver se a gente consegue se alimentar de filhotinhas. Ou de algum dinossauro que a gente recém eliminou, vamos ver. Na real, não sei se eu vou conseguir eliminar alguma coisa, mas ok. Eu acho que eu escutei... Olha só ali, velho. Minha nossa, é uma titanoboa gigantesca. Meu veló tá trazido, hein? Corre, corre. Rasteja, na verdade. Olha o bicho vindo. Meu Deus! Tá vindo muito rápido. Nossa, é uma titanoboa gigante. Não, ela tá atrás de mim. Ai, tô tomando golpe. Tô, vou mordir. Tô mordendo. Ah, não! Me pego! Caraca, ela veio do nada, velho. Já começamos bem, com uma titanoboa rastejando freneticamente pra nós. Tá, eu sei que é uma Paleophis, mas pelo tamanho daquela criatura, eu parecia uma titanoboa. Sinistro. Eu nem vi ela vindo, esse que é o problema. Ó, peraí que eu tô escutando, peraí que eu tô escutando barulho de... Ih, rapaz. Tem uma por aqui, ó. Foi o exato barulho que eu escutei quando eu olhei pra trás e tinha uma gigantesca atrás de mim. Tá, vamos por aqui. Acho que eu vou atravessar pro outro lado. Vamos seguindo pra essa direção. Ó, escutei de novo. O mais curioso disso tudo é que a gente tá com uma serpente barinha rastejando aqui na terra, mas tudo bem. Esse lugar aqui parece muito aquele que eu fui atacado. Então eu vou ter que ficar atento. Eu ainda sou filhotinho. Quer dizer, filhote, filhote não, né? Mas sou pequeno. Tô escutando barulho. Ó. Por aqui. Será? Deixa eu só me erguer aqui pra ver. Ó. Pra cá. Ali, ó. Tô vendo lá, ó. Bora, bora. Tá fugindo ali. Eu acho que era um paque filhote. Não tenho certeza. Também tô ficando cansado. Aqui, aqui, ó. Ó. Peguei. Toma. Peguei. Eliminei. Aí. Que isso? Pô, parecia um microcerato. Sério? Tô me alimentando agora. Não é exatamente o que eu queria, mas tudo bem. Não é peixinho, né? A nossa comida favorita. Mas já saciou um pouco da nossa fome. Excelente caçada. E agora vamos indo pra cá, porque já acabou a comida ali. Bom, acho que eu vou deitar até. Deixa eu girar aqui, ó. Pronto. E vamos descansar. E também distribuir nossa habilidade. Olha só que sinistro. Tem um avião aqui caído. Ih, segunda guerra mundial aí, ó. Vamos ver. Subir aqui pra dar uma olhada. Vamos sair dessa ilha agora. Vou pilotar. Eu vou dar uma voltinha. Tá ficando de noite, eu acho. Então vou ter que ficar, né, no lugar seguro. Tanto que a gente pode até falecer aqui devido ao mau tempo. Então não dá pra ficar em área aberta. Acabei de ver. Eu acho que era um tiranossauro rex. Bem grande. Passou ali agora. Tô em cima de uma árvore. Pelo menos um pedaço dela. Tô só observando aqui. Dando uma olhada pra ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa. Até agora é só esse tiranossauro que eu vi de longe. Ele passou pra lá até. Eu estou vendo daqui de cima uma carcaça. Lá, ó. Vermelhinho. Tô novamente em cima de uma árvore aqui. Vamos dar uma girada. Tô olhando, né, averiguando, como sempre. Tentando detectar alguma coisa. Descendo aqui e pronto. Acho que tá de boa já. Aí, ó. Vamos lá agora atrás dessa carcassinha. Tentar, né, devorá-la o mais rápido possível. E parece ser uma carcaça de agora a pouco. Eu acho que alguém caçou e saiu, simplesmente. Vamos lá comer aqui, ó. Pronto. Vamos devorar. Realmente, ó. Dá pra comer tranquilo. E aí eu pego e saio. Vamos tá cheinho agora. Alguns momentos depois. Olha só aqui. Eita. Toma, peguei. Toma. Peguei. É um Iksha. Tô acertando ele. Nossa, ele me tirou muita vida. Vamos lá, vamos sair, vamos sair. Ih. Cadê ele? Não sei por onde ele foi. Vou subir na árvore. Aí, pronto. Acho que aqui ele não me pega. Aí, tô na parte de cima. Caraca, velho. Do nada ele brotou aqui. E eu nem sei pra onde ele foi. Mas ele deve ter ficado bem ferido. Ó, não tá aqui, ó. Não sei se ele apareceu do nada e me atacou. Vamos ver. É, foi embora. Caraca. Mó susto, velho. E olha que ele nem era grande. Eu até sou maior que ele, eu acho. Cumprido, obviamente. Olha só ali na frente o tamanho daquela cobra, velho. Eita, nossa. Tá vindo algum outro bicho. Será que ele é Iksha? Veio correndo aqui. Tem mais alguma coisa que me volta? Não, pelo visto. É só ele ali, ó. Vou entrar na água e pegá-lo. Ó. Cheguei aqui. Tá bem ali, ó. Nem tá vendo. Nossa! Ele veio pra cima de mim. Nem tá vendo, ele veio pra cima de mim. Sai, rapaz. Tô mordendo ele. Ih, sobe na árvore. Ah, caí. Toma, acertei. Beleza. Vambora, bora, 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 bora. Calma, calma, calma. Aí, vazei, vazei, vazei. Sai daqui. Nossa, quase que eu fui eliminado. Passou muito perto. Consegui escapar. Ó a minha vida. Na verdade, nem vida eu tenho. Aí, escapei. Beleza. Pronto. É. Tô aqui agora. E, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Depois de quase ser eliminado pelo Itcha. Ele se vingou da gente. Espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E olha só. Ih, rapaz. É aquele escorpião d'água. Pronto, eliminei. E agora a gente já se alimenta dele aqui, ó. Maravilha, galera. Maravilha. E é isso aí. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Lembrando, galera, que a gente está no modo teste aqui. Então, essa criatura ainda não saiu para o público oficialmente. Então, caso você queira jogar com ela, é só esperar alguns dias aí. Se você já está assistindo no dia que ela já lançou. Então, bom proveito. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho